Vim pra ficar, chega e dá um confere, sou o que o povo prefere, meu estilo ao que difere, totalmente livre e leve Começando aqui, aula de animação, é um assunto aqui complexo, é um assunto maravilhoso, é que a gente dá vida aos nossos trabalhos Gente, olha só, animação é uma técnica de espaço-tempo, a gente tem aqui ó, uma bolinha na cena, ela tem então, tem aqui o espaço que eu tô trabalhando né E eu tenho também aqui embaixo o tempo, que é a timeline né, linha do tempo Então o que a gente, nada mais nada menos que é, eu vou locomover um objeto de um ponto A a um ponto B né, isso aqui é o espaço, em um segundo Então por isso que a técnica de espaço-tempo, olha só, locomoção aqui de um né, de um objeto de ponto A a ponto B em um segundo Pensando nisso gente, informação assim ó, informações que é importante pra gente poder pensar em animação Animação, você dá vida a uma ilusão né, animação é dar vida a ilusões né, ilusões a gente, no caso aqui, são bolinhas São personagens, são coisas que não fazem parte do nosso mundo né, são ilusões Então nós damos vida a esses objetos, e pensando em dar vida né, você então tem que fazer o seguinte Animação, você pensa no que você quer e você vai dizer pro software apenas a informação do seu plano Então você faz o seguinte, ele apenas aqui, o software não anima sozinho, ele pega a informação sua né, você registra as informações e ele executa o movimento Toda animação, ela tem um ponto de saída e um ponto de chegada Toda animação começa de um ponto ao outro né, e aí você define o tempo Então aqui no After Effects, olha só, pra eu poder animar, eu tenho aqui vários parâmetros de animação Mas os mais importantes são posição, escala e rotação né, se você dominar esses três princípios, você vai conseguir fazer muita coisa só com essas três coisinhas que já é maravilhoso Então aqui no software tem aqui minha bolinha, se eu apertar a letra P, posição, letra S tem aqui a escala e letra R tem a rotação Vou aqui deletar essa bolinha pra fazer uma nova, pra gente poder entender desde o começo Qual é o meu plano aqui então? O meu plano vai ser animar a bolinha do ponto A ao ponto B Simples, uma animação bem simples Deixa eu deletar aqui de novela, refazer Ok Temos aqui então já nosso personagem, que seria a bolinha Eu quero fazer então aqui um deslocamento simples de um ponto ao outro Lembrando que no software After Effects ou qualquer outro software, a gente tem um negócio chamado Keyframe Keyframe seria o que? As informações registradas em um ponto né, chave teoricamente Então, vamos aqui abrir um pouco de minha timeline O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer pro software que eu quero que ele comece nessa posição aqui Vou até botar aqui uma reguinha com Ctrl R e termine nessa posição aqui Meu plano de animação é esse né, uma linha reta, deslocamento de um pro outro Em um segundo Um segundo, aqui Então, beleza, temos aqui o plano de animação prontinho Vou agora falar para o software, vou registrar a informação O ponto inicial tá aqui ó Então, vou selecionar com o reloginho aqui Cliquei Automaticamente gera um Keyframe na minha timeline Gira aqui um ponto de informação Agora eu vou até meu destino né, que é um segundo aqui na frente E vou posicionar o meu circulozinho lá do outro lado Teoricamente eu tenho aqui dois registros de informação O ponto inicial e o ponto final Agora, entre o percurso do ponto inicial ao ponto final Ele precisa então percorrer esse caminho aqui Quem faz isso hoje em dia já é o software né Já é o After Effects, olha só Aqui pra letra 0 Então temos aqui uma animação de um ponto A ao ponto B Antigamente os animadores aí, clássicos Faziam cada posição da bola aqui ó Se locomovendo Uma a uma cara Era um trabalho manual Muito difícil Então olha só Um, dois, três, quatro, cinco Faziam isso aqui Desenhando na mão Uma a uma Então assim, nós temos hoje a tecnologia Que nos ajuda Mas o princípio ainda é o mesmo Lembrando que nós temos aqui Cada pontinha azul disso aqui ó Representa um frame Um frame Pra quem não lembra o que é frame Um segundo de animação é composto por várias imagens Olha aqui ó Ctrl K Comando de K Também acessa essa janelinha aqui Uma animação é composta de várias imagens Que a gente chama de frame né Em inglês Frame Então você pode ter um segundo com 30 frames Um segundo com 24 frames Depende aí do que você tá trabalhando Mas originalmente a gente fazia animação em 24 frames lá na Disney Tinha 12 frames Depois pulou pra 24 frames Por que a gente aumenta a quantidade de frames por segundo Pra trazer mais fluidez a animação Eu acho que o stop motion por exemplo Stop motion é aquela animação que vai fazendo tudo bem lentinho assim ó Deve ter 10 frames por segundo 8 frames por segundo Por aí Se você aumentar a quantidade de frames por segundo Você consegue deixar mais fluido a sua animação E hoje em dia né Na televisão A gente usa um padrão de mais ou menos 30 frames por segundo Ou 29.97 Tá aqui ó No cinema utiliza 24 frames por segundo Mas assim Isso não é uma regra É porque alguém utilizou lá no passado Acostumaram com esse tipo de movimento no cinema E aí virou padrão pra indústria né E os jogos De joguinho De joguinho e tal Utilizam aqui 60 fps Pra deixar muito mais fluido As animações Então no caso aqui Eu vou utilizar o padrão que eu já faço na empresa Que é 30 fps E aí cada pontinho disso aqui Representa Então Uma imagem Dessas 30 imagens Que compõem Um segundo de animação Dando aqui um zero Tal, tal, tal Agora é o seguinte gente Eu tenho aqui uma animação Que todos os espaços Estão exatamente iguais Todos os espaços estão exatamente iguais Então ele vai fazer um caminho Teoricamente Linear Vai fazer um caminho Que não sofre influência De movimento Porque tá tudo aqui Exatamente igual Então ele vai de um ponto ao outro Opa De um ponto ao outro De maneira aqui ó Igualzinha Certo? Eu posso Automaticamente aqui Aumentar o meu tempo de animação Pra dois segundos Você percebe que Esses pontinhos azuis aqui Então vão Se duplicando Multiplicando Até que eu complete aqui Dois segundos Ou seja Eu tô aqui agora Gerando mais frames por segundo Que eu tenho agora Dois segundos em cena Então eu tenho uma animação Então eu tenho uma animação Mais lenta Se eu vou botar aqui Três segundos Olha só Aí aumentou mais um pouquinho A quantidade de pontinhos Sempre preservando aqui ó A distância tá igualzinha Do espaço entre eles né Olha lá Agora tem três segundos A animação mais lenta Até aí tranquilo Certo? Essa animação de ponto Ao outro aqui Eu vou agora fazer o seguinte Eu vou agora dar Uma alterada Nessa questão dos espaços aqui ó Tô com espaço muito igual Entre eles né De uma ponta a outra Só que assim No mundo real Nossos movimentos né Não são lineares Não são assim ó Robóticos A gente não faz movimentos Lineares o tempo todo Na verdade a gente nunca faz Movimento linear A gente sempre faz movimentos Com aceleração Depois desacelera A gente faz movimentos Com mais atilidade Depois mais lentidão E o que que é legal Trazer esses movimentos Do mundo real Pra animação É a maior referência Que você tem Pra poder trabalhar Com motion graphics Certo? Então por exemplo Tenho aqui essa minha mão Quero que ela faça Esse movimento aqui ó Saia rápido E termine lento Como que a gente Poderia representar Essa animação Aqui no After Effects Por exemplo Eu tenho aqui Algumas opções Que o próprio programa Me dá Já de animação Com essas acelerações E desacelerações Aqui por exemplo Se eu clicar nos dois Keyframes Eu posso clicar Com o botão direito Vem aqui Keyframe Assistente E eu tenho aqui Algumas opções De Easy 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 In E Easy Out Aqui eu vou dizer Que quer uma por uma Mas olha só Eu vou clicar aqui Em Easy Easy Ele vai mudar Um pouco o espaçamento Aqui Do miolo Esses pontinhos azuis Ele mudou apenas um pouquinho Ele começou aqui então Deixou mais próximo Os pontinhos iniciais O miolo Tem aqui um espaçamento Um pouco maior O finalzinho também tá Deixa eu voltar pra cá Com um espaçamento ali Mais curtinho Na teoria Na teoria ele fez o seguinte Começou lento Acelerou no meio E chegou lento Isso aqui é uma coisa automática Do programa Você quase não percebe aqui A diferença entre a animação Porque o programa não faz Não força essa questão Da aceleração Ele deixa pra você trabalhar Então é o seguinte Eu vou aqui De novo Mais uma vez F9 né Tá ali ó Pontinhos Pontinhos iniciais E pontinhos finais Pra gente poder trabalhar Com a animação De forma maravilhosa Esplêndida Nós precisamos entender O que é curva De gráfico Toda animação Tem um gráfico Esse gráfico Ele pode ter Dois tipos Vou aqui mostrar Um por um Se eu abrir aqui ó Graph Editor Graph Editor E clicar aqui em Position Temos aqui um gráfico Todo gráfico Ele tem obviamente Dois valores O valor do eixo Y E o valor do eixo X Aqui nós temos duas linhas Uma que representa A linha vermelha A posição Da linha horizontal Que eu tô fazendo a animação Ou seja Ela tem aqui Então uma elevação E a linha verde Ela tá linear Que é a linha Se eu mexer aqui Na linha verde Por exemplo É a altura né Como eu não tenho A animação na altura Ela tá seguindo realmente Uma coisa em linha reta Esse aqui é um gráfico Chamado Value Graph Certo? É um dos tipos de gráfico Que você pode ter No After Effects Se você não tá vendo Esse gráfico Que eu tô aqui na minha frente Você pode vir aqui No botãozinho Chose Graph Type Clica nele E aqui tem dois tipos de gráfico Edit Value Graph Que eu tô na minha frente E Edit Speed Graph Que aqui é um outro tipo De gráfico também Certo? Nesse caso aqui Nós vamos mexer Aquele gráfico Anterior Ele mexe Ele representa aqui A linha vermelha O eixo X E o eixo Y O eixo Y E o eixo X E o gráfico de Speed Ele representa apenas A velocidade Que eu tô fazendo aqui A animação Não representa Nenhum tipo de eixo É apenas a velocidade Da animação Então vamos começar por ele Que é mais fácil Vou aqui até Abrir o Speed Graph Eu tenho aqui uma ilustração Eu tenho aqui uma ilustração Que eu fiz Speed Graph O que ele é? Ele é um gráfico que mede Então a velocidade Aqui nesse eixo E o tempo Mesma coisa de um carro Um carro tem lá De 0 a 100 Ele faz em 3 segundos De 0 a 100 Ele faz em 5 segundos Ou se você tá numa alta estrada Ele tá dirigindo um carro Ele tá tipo a 40 km por hora Então ele tem um tempo Né? E também a velocidade Tempo e espaço Olha só Eu tenho aqui um gráfico Que eu fiz Que mostra o seguinte Eu começo sempre Meu gráfico aqui Em 0 A velocidade 0 Não é que ele sempre começa Mas assim Se você tiver essa linha aqui Em 0 Você tem a numeração Ó 0 Deixa eu abrir aqui Nosso negocinho Olha aqui Speed Graph Cadê você? Temos aqui 0 Tá vendo aqui um zerinho? Deixa eu aumentar Esse gráfico aqui Determina então a velocidade Da minha animação 0 O que que 0 é? 0 é Nada de velocidade Né? Nada Então você começa aqui em 0 Vai acelerando 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 Até chegar aqui num pico De velocidade absurda Que é isso aqui E depois você vai Voltando de novo A uma velocidade mais lenta Então esse gráfico Ele representa o que? Quanto mais alto Ele tiver Mais velocidade você tem No seu objeto Né? Quanto menor ele Que ele tiver aqui Na linha 0 Você vai ter Então mais lentidão Teoricamente E aqui embaixo É o tempo que eu demoro Para realizar Esse tipo de animação Olha só Que legalzinho Tá vendo? Vamos voltar aqui então No comp 6 Temos aqui então Um gráficozinho Que é o gráfico Que é default Do nosso software Eu apertei aqui F9 Nos dois Ele me gerou Essa curva aqui De animação Tanto é aqui ó Zero de velocidade Vou aumentando Para 500 pixels por segundo Aumentando aqui para 1000 Km por hora Sei lá né 1500 só para você entender Depois vou de novo aqui Desacelerando Só que aqui Visualmente Você quase não percebe Uma evolução Porque a curva né A curva tá fazendo aqui Uma coisa ó Bem bonitinha Tá fazendo aqui um arco Tranquilo que você não percebe Essa acentuação De velocidade Pra gente poder Alter esse aqui ó Vou clicar no botão Qualquer um desses dois Quadradinhos aqui ó Vão abrir Essas arestas amarelas Tá vendo Só para lembrar Esses dois pontos aqui ó O primeiro ponto Representa esse keyframe aqui E o segundo ponto Representa esse segundo Keyframe aqui Que eu vou alterar agora É o seguinte Eu vou alterar então Se eu tenho aqui Zero de velocidade Eu quero que ele comece Já muito rápido Quero que ele já comece assim Em alta velocidade Então eu vou pegar esse ponto aqui E vou subir Ele lá pra cima Com muita velocidade Eu tenho aqui dois mil Quero três mil Vai lendo aqui Lá no meu gráfico Da animação Olha aqueles pontinhos Que eu falei Agora os pontinhos Do começo Estão muito longe Um do outro né O espaço que eu criei Agora entre eles Olha lá ó É muito maior Fazendo com que o espaço Que vai percorrer Seja muito rápido E aqui no finalzinho Tem vários pontinhos Que a globo Juntou né Gasguei Juntou aqui os pontinhos No começo Fazendo com que você Tenha um movimento Muito mais lento Olha só como vai ficar Vou apertar a letra zero Saímos muito rápido Do ponto A Chegamos lentamente No ponto B Por que? Porque eu fiz aqui então O meu gráfico Ter uma velocidade Absurda de saída Vai saindo Vai diminuindo a velocidade Vai chegando Vai chegando Vai chegando Quase lentamente Posso até forçar um pouco mais Essa velocidade Da saída Vamos aqui fazer o seguinte Eu vou então Fazer com que a chegada dele Seja bem mais lenta Fazendo com que a saída Torne-se muito mais rápida Então eu peguei agora O segundo aresta Que é amarelo Simplesmente Joguei pra trás Vamos ver o que aconteceu aqui Eu tenho aqui então Uma saída Alta Continua mais alta Ainda nesse pico E depois vai sofrendo Sua desaceleração Eita palavra difícil Até chegar no ponto zero Olha só Viu que é um tiro Mas ele chega bem lentinho Então temos aqui Uma coisa Muito em alta velocidade Saindo E chegando Bem lentamente Agora Se eu quisesse Por exemplo Começar Bem lento No meio Acelero E no final Também desacelera Volta aqui Esse meu gráfico De novo Tô aqui em quantos mil Por hora Tô a 5 mil Km por hora Aqui bicho Olha só É muito rápido Eu vou voltar aqui um pouquinho Eu vou pegar esse meu ponto inicial E vou zerar ele de novo Vamos aqui arrastar pra baixo Vou zerar E a curva Que estava aqui no começo O pico da velocidade Estava aqui no começo Ela foi pro meio Então eu troquei A velocidade De aceleração dele Desde Ao invés de ser do começo Eu vou diminuindo aqui Ele vai lá pro meio Por quê? Porque eu tenho aqui Minhas arestas Eu posso forçar Essa barriga Ou não Posso voltar aqui pra trás Um pouquinho Opa Iniciar agora Não Lembra da manhã Tá doido Posso voltar aqui Minha barrinha E posso controlar A quantidade que eu quero De velocidade Com as duas arestinhas Aqui amarelas Então eu quero o seguinte Quanto maior O pico Mais velocidade Você vai ter No auge Então vamos fazer o seguinte Vou puxar as duas arestas Aqui Pronto O gráfico é o seguinte Se eu tenho esse morro aqui Bem no meio Do gráfico Quer dizer que O meio da animação Vai sofrer uma velocidade Absurda Se eu tenho esse gráfico Aqui um pouco mais Pro começo Vamos aqui Mais pro começo Quer dizer que o começo Vai sofrer uma velocidade Absurda Ou se eu tenho o gráfico Mais pro final Né Aqui o meu morrinho Quer dizer então Que vai ter a velocidade Aqui no final Né Sempre lembrando assim O morro Né O pico do gráfico Ele vai sempre ter Maior velocidade Em relação ao zero Então olha assim Como ficou aqui Aqui deve ter Só de ler o gráfico Lendo o gráfico Então tem um começo Muito lento Muito lento Muito lento Chegou aqui Quase um segundo Ele vai dar um pico De aceleração Depois vai voltar Normal Mais uma vez É isso Vamos ver Brasil Olha lá Começou lento Acelerou no finalzinho E depois volta De novo A posição inicial Se eu colocasse isso aqui No meio Vamos colocar no meio Olha lá No meio Do nosso gráfico Olha onde ficou o pico Lá em cima Tá com 6 mil pixels De aceleração Olha como tá o gráfico De posição aqui Tem então Espaçamentos aqui Muito próximos Um do outro No começo Dando uma lentidão Do objeto Aqui no miolo Temos aqui Uma aceleração Absurda E na chegada Temos aqui também Uma Um grupo de pontinhos Muito próximo Um do outro Fazendo com que Fique lenta a chegada Mais uma vez Então temos Começo Devagar Miolo rápido E chegada também Devagarzinho A animação Sempre é Um deslocamento De um ponto A Para um ponto B O que torna ela interessante É esses detalhes Do miolo Do movimento A gente sempre faz No mundo da animação Desde a época Dos antigos A gente sempre pegava Os dois extremos Da animação Então aqui é um extremo E aqui é outro extremo Depois a gente trabalha Como vai ser o movimento De um para o outro Aí que torna a animação Mais interessante Gente Então olha só Aqui Vou até Estou aqui em um segundo Vou jogar isso aqui Para dois segundos E pouco Vamos ver como fica aqui Se eu consigo forçar Um pouco mais a animação A velocidade Eu pus aqui Ao invés de um segundo E meio Coloquei quase Três segundos De animação Aqui ó Três Tá vendo Três Fs Vamos lá Bem lentinho No começo Acelerou Chegou lento Se eu pudesse Como exemplo Voltar de novo Para o começo Acelerado Pega uma arestinha Daqui ó E joga para trás Um pouquinho E pega da frente Não dá mais para subir Então vamos continuar aqui Temos aqui então Agora um começo Super acelerado Olha só E uma chegadinha Muito lentinha Você já sabe que o gráfico De animação Ele é super importante Eu vou agora aqui Duplicar Essa minha Meu meu circulozinho Do Speed Graph Olha aqui Eu tenho aqui o de baixo Tá exatamente igual Os dois Eu vou agora só trocar A posição desse aqui Vou trocar o gráfico Lá para frente Do Speed Graph Lembrando que eu estou aqui No Speed Graph Speed Graph ligado Só mais nada Eu alterei agora aqui Os gráficos Do de baixo Para o de cima Eles chegam exatamente igual Os dois vão chegar igual No mesmo ponto aqui Estão exatamente chegando Juntos Deixa eu até trocar a cor Para você poder ver Pronto Se eu pôr aqui No Key Frame Ó Dois Eles vão chegar Certinho aqui Na mesma posição No mesmo tempo Então assim Eu tenho dois objetos Saindo do mesmo ponto A Chegando no ponto B Exatamente no mesmo tempo O que vai mudar aqui A diferença de um para o outro É o percurso Como eles fazem Olha só que legal Um saiu muito rápido Outro saiu mais lento Mas os dois chegaram Ao mesmo tempo No destino No mesmo frame Olha só O que determinou Ser mais rápido ou não É o gráfico Isso é o poder do gráfico Então dominar um gráfico De animação É super importante Aqui estamos falando Aqui estamos falando Só do Speed Graph Que ele altera apenas A velocidade Dos pontos Olha que legal Bom Agora vamos entender Aqui o Value Graph Isso aqui é só uma introdução A animação Porque lá no módulo seguinte Vai ter um bloco inteiro Só falando de curva De como trabalhar Vai ser bem legal Mas gráfico É super importante Então o Speed Graph Ele é um acelerador E freio da animação Ele é isso Zero Velocidade bem lenta Subir o pico aqui Para 3 mil pixels Vai ter um pico de aceleração E aqui no começo também Quanto maior tiver O pico em relação ao zero Vai ter velocidade Às vezes esse gráfico Pode estar lá para baixo Ele não precisa estar Para cima Você pode estar negativo Mas o zero É o marco inicial Certo? O marco inicial da animação Você pode às vezes subir ele ou não Aqui por exemplo Eu posso começar em zero E terminar ele em alta velocidade Quase junto, né? Esse aqui é só rosinha Só rosinha Amarelo Eu acabei aqui Numa velocidade tão grande Que eu bati, ó Então eu não fiz nada Além De acelerar Sem freio Se eu quisesse frear Olha só O freio tem que ter Então volta de novo A estaca zero Senão não tem freio Agora está freando Vamos agora aqui Para o Velow Graph Velow Graph Cadê você aqui? Speed Graph Speed Graph Uau Velow Graph Speed está aqui Speed está aqui Velow Graph está aqui O Velow Graph Já mostrei aqui no começo Ele não mexe com velocidade Na ponta aqui Ele mexe com posição Tipo, eu vou correr 100 metros Em um segundo Ele pensa dessa maneira Ele não pensa como Eu vou colocar a velocidade Na animação Em, tipo, 50 km por hora Ele bota pixels por segundo Ele não pensa na velocidade Ele pensa em quanto tempo Você vai deslocar um objeto De um ponto A ao ponto B Em quanto tempo Então você começa aqui A fazer um outro tipo de exercício Não é mais aquele exercício De quanto maior o pico Tiver De altura Você vai saber que ele está mais veloz E quanto menor tiver Vai estar mais lento Não é assim que funciona O Velow Graph O Velow Graph é o seguinte Aqui eu tenho uma animação linear Vamos aqui abrir um Uma animação linear Vamos aqui abrir um Enquanto isso Velow Graph Já volto nele aqui Vou aqui fazer nosso Nosso circulozinho Opa, mais uma vez Ok Gente, é o seguinte Eu vou fazer agora aqui Uma animação igual Eu fiz o Speed Graph Para poder entender Como funciona Eu vou fazer de um ponto A Ponto B Composition Então aqui temos O meu ponto inicial E aqui temos O meu ponto final Olha lá Vou aqui abrir agora O Graph Editor Abrir Aqui está apenas aparecendo O Speed Graph Que é o que a gente acabou de Trabalhar Está aqui sem keyframe nenhum Está sem curva nenhuma Para gerar curva Só para matar aquela aula Para gerar curva aqui Seleciona os dois Aperta o F9 Aí você gerou já Uma curvinha De animação Olha só Bom Mas agora eu quero chegar aqui Vou voltar ao normal de novo Ctrl Z No Velow Graph Aqui temos uma linha Bem diferente Da linha anterior Aqui você não tem uma curva Que ela faz uns arcos Você tem então Uma linha reta De um ponto A a um ponto B Com uma elevação O que que determina aqui Essa barrinha Lateral Não é mais velocidade Ela determina A posição Então aqui nós não temos A questão de ser lento Ou ser rápido Aqui nessa lateral Aqui a posição Está em 362 Se eu ir Passando para frente Vai mudando a posição Do eixo X Olha só Cadê? Olha lá Do eixo X Conforme eu vou correndo Aqui com o meu Timeline Eu vou fazendo Apenas a mudança de posição E aqui é o tempo Se eu quisesse Por exemplo Mudar Esse meu ponto final Aqui Eu altero Lá na animação A posição dele Né? No nosso caso No nosso caso Do Speed Graph Eu não consigo alterar A posição do objeto Apenas altero A velocidade do objeto Então entendeu A grande diferença? O Speed Graph Altera a velocidade Do objeto Porém você não altera Onde o ponto B O ponto final Ou o ponto inicial Começa Está vendo que eu posso Alterar então Que é a posição do objeto Olha só Está vendo que eu posso Então deixar mais curto A animação Enquanto lá no Speed Graph Eu não consigo fazer Olha Se eu mexer aqui De um lado para o outro Eu consigo apenas mudar A velocidade do objeto Mas ele continua Com os parâmetros De começo E final Iguais Ele não muda Né? Se eu passar para cá Eu não mudo a posição dele Só mudo a velocidade Essa é a grande diferença Do Speed Graph Para o Value Graph O Value Graph Você muda valores Das posições Mas dá para fazer A mesma coisa que eu fiz No Speed Graph Aqui Só que de forma diferente O gráfico Você não lê mais Daquela maneira É aqui Você não lê mais Dessa maneira aqui Aqui é lento E o pico É velocidade Não é essa leitura É outro tipo de leitura O Value Graph Ele é Deslocamento de uma posição A outra Só que o gráfico Agora ele passa a ser Em S Vou aqui pegar Os dois keyframes Lembrando que Esse ponto aqui Representa Esse keyframe Do final E esse ponto aqui Representa Esse keyframe Do começo Agora aqui tem Duas linhas A linha vermelha Que representa aqui O meu eixo X Que é esse aqui Se eu movimentar ele E meu eixo Y Não tem animação Né? Teria se eu fizesse Isso aqui, ó Teria se eu tivesse Feito uma animação Tanto de Do meu eixo vertical Como meu eixo horizontal Aqui no caso Tem duas animações Eu vou deletar agora Aqui só A linha verde Mas Tá tudo misturado aqui Tá tudo junto O After Effects Dá pra usar a possibilidade De eu separar Os dois eixos Como? Botão direito aqui, ó Separate Dimensions Então agora eu tenho O eixo Y Independente do eixo X Isso aqui é muito importante Pra gente Porque eu posso trabalhar De forma independente Como eu não quero animar Nada no meu eixo Y Eu vou deletar ele aqui Vou tirar o keyframe Deixei aqui apenas a posição Deixa eu subir ele aqui Só quero que a animação Da posição Seja no eixo X Pra não ficar confuso Vou agora aqui Dar um keyframe Básico, né? Botão direito Opa Posso vir aqui Botão direito Keyframe assistente Clicar F9 Ou posso simplesmente Vim aqui no gráfico Selecionar tudo E apertar a letra F9 No meu teclado Ele me gerou aqui Alguns gráficos Pra aparecer isso aqui, ó Você tem que tá Com as dimensões separadas Não adianta Tá junto, né? Se você não conseguir Vir por aqui Pode clicar na shape layers Aqui, ó E tem esse botãozinho, ó Né? Voltei de novo a junta eles Voltei de novo agora a separar Então é importante separar sempre As posições Pra eu gerar aqui, então A minha curva de animação F9 Geramos aqui um S Um S Eu vou fazer agora a mesma coisa Que eu fiz no speed graph No value graph Vou clicar aqui No meu gráfico Tem aqui as arestas de animação Eu vou deixar aqui rodando Essa animação Vocês poderiam ver, né? Deixa rodando aqui, ó Se eu altero O meu gráfico Ele vai ter ali, ó Saindo rápido Saindo lento Saindo aqui de forma normal, né? Olha só Saindo agora super rápido Olha lá Tá vendo? O que acontece é o seguinte Aqui No value graph Eu tenho aqui a minha posição de 601 601 Que essa é a minha posição inicial Se eu andar aqui um pouquinho mais pra frente Quer dizer que Esse ponto aqui Representa aqui, ó 688 Se eu andar aqui mais um pouco pra frente Quer dizer que representa 775 Cada posição Da minha timeline Representa Uma numeração Da posição do objeto No universo Da animação Se eu quisesse, por exemplo Que ficasse aqui Muito lento No início Eu pegaria aqui, ó Tô 601, né? 601 Eu vou vir aqui, ó Em 644 Que é uma distância bem próxima Uma da outra E vou gerar um keyframe aqui, ó Ctrl Clique Lá no speed graph Eu não posso gerar keyframes Como eu tô fazendo aqui no value graph Por esse motivo Eu acho o value graph Muito mais interessante Que o speed Mas o speed eu utilizo bastante também Eu já vou dizer Quais situações que eu utilizo O speed graph Por exemplo Eu gerei aqui um keyframe De 601 E um muito próximo dele De 644 A distância que tá fazendo aqui Do percurso De 601 Pra 644 É muito curta, né? Então é muito rápido Olha só 1, 2 Já passou do meu ponto final ali, ó Se eu quisesse, por exemplo Pegar esse ponto aqui Essa distância aqui Fosse Uma distância que começasse bem lenta Sei lá Em um segundo O que eu faço? Eu pego esse meu segundo ponto E arrasto ele lá pra frente Você vê que girou aqui Uma bagunça de curvas, né? Arrasto lá pra frente Opa Vamos ver como ficou Eu arrastei aqui pra quase um segundo Vou pegar aqui pra um segundo E vou jogar esse aqui Um pouco mais pra frente Ficou assim, ó Ficou um S E uma bagunça maluca Olha só que legal Ele deu uma sambadinha no começo E foi pra frente O que essa sambadinha aqui representa? Essa sambadinha aqui, ó Foi pra frente Esse pico de elevação Foi pra trás Esse outro pico aqui de, né? Agora foi pra baixo Depois sobe Que ele vai chegar até outro ponto As curvas agora aqui De animação Representam Não mais só a velocidade Também representam A posição do objeto Quando eu subo um objeto Ele vai pra frente Quando eu desço Ele volta Então Cada elevação que tem aqui E depressão Você vai conseguir, então Ter um movimento de animação Se eu desse que isso aqui fosse reto De um lado pro outro Então eu vou deixar a linha aqui O mais reta possível Vou diminuir essa curva aqui Vou diminuir a curva aqui Fazendo com que ela tenha Quase Uma linha reta Entre os dois pontos Olha que legal Por exemplo Olha que legal Por exemplo O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo com que A minha saída de animação Seja Bem lenta Porque eu tô com a minha posição São 600 pixels aqui Eu vou andar com ela Bastante tempo Sem quase alterar A posição do objeto Olha ali no meu gráfico de animação Ando bastante Sem alterar a posição Ando, ando, ando Chega ao ponto Perto aqui da rampinha Olha quanto que ele vai agora Alterar de posição Alterar de posição E olha qual espaço de tempo Que ele vai fazer isso Ou seja Eu tenho aqui muito tempo Muito tempo Pra pouco alteração de espaço Aqui eu tenho muito tempo Pra pouca alteração de espaço Olha só O espaço É bem lento ali no começo Aqui eu tenho muita posição Se deslocando Em pouco tempo Então olha só a posição Se desloca muito rápido Em pouco tempo Então como ficaria? Viu? É a mesma coisa do Speed Graph Porém Eu posso controlar aqui A posição do meu objeto Eu posso controlar Tipo Eu cheguei aqui Cheguei aqui E eu quero que Esse objeto continue Indo lá pra frente Então vou aqui animar Mais um pouquinho Você vê que eu tô girando Um keyframe na minha timeline ali Me gera uma curva Quase linear E aqui eu faço Então o desenho Da minha curva Quanto mais suave A curva for Melhor Aí cara Aí cara Teste Ó Então temos aqui Lento no começo Acelerou Chego aqui de novo Quase lento Quase parou aqui E aí eu continuo Mais um pouquinho Se eu por exemplo Não quisesse essa segunda paradinha aqui O que eu tenho que fazer? Minha linha não pode ficar reta Porque reta O que é? Reto no velho Graph Reto no velho Graph Um ponto ao outro Quase reto Representa Slow Representa movimento lento Elevações bem grandes aqui Ou depressões bem grandes Você representa velocidade Então o velho Graph Você lê dessa maneira Você lê em S as curvas Eu vou agora aqui por exemplo Pegar esse meu ponto De keyframe aqui Ele quase para Eu vou tirar essa linha reta daqui Ó Vamos fazer aqui Essa curva Ela quase Seguindo na forma contínua Vamos ver como ficaria Tirei aquele segundo S Que tava aqui Não deve parar agora mais Ó Então ele continuou lento Porém um lento A ponto de não parar Por quê? Porque eu tirei A minha linha quase reta Que tava aqui no meio Olha só Não para Esse ponto aqui ó É esse aqui Que tá passando na tela Não para Não parou Agora se eu quesse deixar Isso aqui de novo Lento Olha só Vou deixar minha curva aqui Quase reta E aí Eu sei que isso aqui Vai me gerar quase Uma animação aqui parada Na minha No meu No meu No meu Na minha curva aqui ó Porque eu sei ler curva De acordo com o gráfico né Que eu tô utilizando Ou speed ou value Como eu sei que no value Curvas que são muito retas né Entre um ponto ao outro Geram lentidão Então olha só Que legal Lá parou Continuou Vou agora aqui Desligar meu keyframe Agora eu quero mostrar de novo Mais uma vez Uma outra situação Ponto 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 Final aqui Ponto inicial Vou jogar lá Pro começo Aqui pro começo Se eu quero começar Por exemplo Isso aqui rápido Como eu falei Gráficos que tem uma elevação Alta né Aqui F9 E F9 Uma elevação alta Entre Um ponto Ao outro Aqui por exemplo Eu vou criar um keyframe Tem um gráfico Muito alto aqui Né De um ponto ao outro Seguido de uma linha aqui Que tá quase Mais ou menos No mesmo plano Né Tem aqui esse ponto Do meio intermediário Que tá bem próximo Aqui do ponto Final E temos aqui Um ponto inicial Que tá bem distante Do ponto intermediário Na teoria No valor gráfico Aqui Como eu tenho Então uma elevação Muito rápida De um ponto ao outro Isso aqui vai gerar velocidade Então aqui deve sair Um movimento Muito rápido Olha só Muito rápido No início Muito lento No final Rápido Olha o tempo Que ele acelera Aqui ó Eu tenho aqui Um segundo Né Um segundo Tá aqui Dentro de um segundo Eu só usei Pra acelerar Meu objeto Aqui Um, dois, três, quatro Sete frames De trinta Eu tenho aqui Trinta frames Na animação Eu preciso utilizar Sete frames De um segundo Pra acelerar ela Então dentro de um segundo Dá pra fazer muita coisa Olha só Acelerei Cheguei Ah mas tá muito rápido Beis Olha que legal O valor gráfico Vem aqui só Joga pra frente E abaixa um pouco A aresta Opa Abaixa Esse aqui também Tá muito rápido Então beleza Deixou mais lento Ah tá muito lento Volta de novo E aí Você vai fazendo Aqui milhões de coisas Só com gráfico Então interpretar gráfico É muito importante Ah eu quero Burso aqui agora Começando lento Então pera Lento Lento é linha quase reta Né Só que eu não consigo Passar pra frente aqui ó Por quê? Porque esse ponto meu Tá bloqueando Então libera o ponto Segundo Olha como a linha Tem mais aqui A habilidade ó Da letra amarela Ela só chega até o ponto Que tá aqui ó Eu não consigo passar mais Dessa linha aqui Do segundo ponto Se eu libero espaço Pra trabalhar Minha parte amarela Vai ter mais espaço Pra poder fazer O movimento dela Então espaço Tempo Sempre em animação Isso aqui é o básico De animação Eu sei que pode ser Um sentido muito complexo Mas pra trabalhar Com motion gente Tem que dominar o gráfico É muito importante Saber ele é gráfico E são dois gráficos O speed graph E o value graph Faça testes aí Com simples coisas Olha só Bolinha De um lado pro outro Mexa na curva de animação São sempre Ó os arcos Os arcos são maravilhosos Né Uma curva Minha curva aqui ó Tá bem legalzinha A curva dela ó Bem bonitinha Eu poderia ter uma Vamos ver aqui Se eu criar uma coisa assim Eu tenho aqui ó Um gráfico Que já não tem uma Uma curva perfeita Ele tem aqui umas elevações Uma depressão Uma elevação Não tá aquela linha contínua Né Vamos ver como fica Eu não sei como vai ficar isso aqui Mas deve causar estranheza É Causou estranheza Na questão Do movimento contínuo Porém você Você poderia fazer paradinhas Dessa forma que eu fiz aqui Então bicho Você vê que legal Dá pra gerar vários keyframes Aqui no meio E você alterar Da maneira que você quiser Agora é o seguinte Eu tô fazendo aqui uma animação No value graph Sempre com as duas arestas Mexendo ao mesmo tempo Tanto que eu mexo aqui Deixa eu deletar Deleta 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 Se eu quisesse fazer Essa bola batendo E voltando Pro ponto inicial O ponto inicial Tá aqui ó Vou dar ctrl c nele Vou dar aqui ctrl v Tem então uma bola Fazendo isso ó E voltando Fazendo isso E voltando Só que ele Aqui no meu miolinho Eu tenho uma curva Bem bonitinha né Então ele chega lá No começo Ele vai lá E chega Tranquilinho Sai tranquilinho Mas eu não quero Eu queria que fosse uma pancada Chega lá Bate e volta Como que a gente faz isso aqui Eu falei que curva né Curva quase reta Linha quase reta Gera suavidade Depressão Ou elevação Gera velocidade Mais impacto Como que eu gero impacto Impacto eu gero com quina Se eu pegar essa minha curva aqui ó Esse meu ponto Que é o ponto intermediário E quebro ele aqui Vamos ver Quebrar essa minha lateral E quebrar também a parte de lá Quebrei Quebrei Temos naquela hora aqui Um gráfico Que não é novo pra gente né Um gráfico que Tem uma quina no meio O que a quina faz Vamos ver O que a quina faz aqui Deixa eu jogar de novo pra cá Olha só A quina fez com que ele batesse E voltasse Ali no cantinho Então como se aqui Tivesse uma parede Vamos aqui botar uma parede New solid Ok Cadê você Bem na quina Aqui ó A quina daqui né Então vamos pra cá Olha que legal Passou até Passou né cara Passou né cara É isso Olha que legal De novo Então como se tivesse Um objeto batendo Alguma coisa Essa parada brusca A gente gera com quina Vendo a quina ali ó Ah mas Nossa que beijo Que lento esse negócio Que legal Ficou legal mas tá lento Olha que legal Então posso pegar Todo meu gráfico aqui ó Seleciono ele Volto Pra trás Aqui Posso aumentar e apagar Isso é muito bacana Se você não conseguir fazer Isso que eu tô fazendo agora Essa caixinha que tem tá habilitado ó Se eu jogar ela aqui E não habilitar nada É porque aqui embaixo Não tá habilitado Olha que legal Olha que legal Aula de animação Aula de gráfico Leitura de gráfico A diferença de value graph Pra speed graph Speed graph mexe Somente com velocidade Entre pontos né E o value graph Você consegue mudar a posição Junto com a velocidade Minha opção Eu utilizo bastante O value graph Que esse aqui você tá vendo agora Porque no cinema 4D Em softwares externos De animação O value graph Ele é dominante Certo O speed graph É bom pra você fazer A animação muito rápida né Olha que legal Aqui um exemplinho que eu tenho Speed graph Três bolas Do speed graph Aqui são três bolinhas Que eu fiz no speed graph Se eu clicar ali embaixo ó Tum Tum Então assim Uma animação super rápida Pra fazer Olha lá Speed graph cara Mandou aqui rapidinho Tal Já é um movimento Muito mais lindo Pra você ver Mais maravilhoso Dá pra fazer muita coisa A partir disso aqui cara Então é o seguinte gente Animação Olha só que legal Isso aqui também Speed graph ó Faça os testes de animação E me manda E aprendam por favor Veja esse vídeo aqui Várias vezes Sobre os dois gráficos Value graph Speed graph Não são a mesma coisa São diferentes Podem fazer os mesmos efeitos Pode Mas você tem que trabalhar Com os dois Aí De maneira plena E maravilhosa Um beijo do benço E até a próxima aula Tchau